Se você acha que os procedimentos de segurança da sua planta industrial com planos exclusivos estão sendo seguidos, esse vídeo é para você. Na minha experiência, depois de visitar centenas de plantas das mais variadas possíveis no Brasil todo, eu pude ver com os próprios olhos que, infelizmente, essa não é a realidade. As pessoas têm trinamentos, os processos resistem, mas as coisas não acontecem da mesma forma. E por quê? Porque existem os seres humanos, os seres humanos sempre falhados e sempre vão falhados. E qual que é o seu papel como líder e gestor? É fazer a certeza que os procedimentos fossem seguidos e que exista também uma redundância para que continue a segurança das pessoas que estão ali trabalhando, dos equipamentos e também da imagem da sua empresa. A gente aqui da Globo consegue agitar equipamentos para evitar a faísca monitorando velocidade, desalinhamento, temperaturas e a gente também tem seu saneamento para descobrir quando algum evento de poeira acontece. Então, se você quer mais segurança, entre em contato com a Globo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí